Mais tarde na sala de justiça Deixa esse rapazinho aqui rapidinho quando eu for ali, ele é meu primo ele Ele é meio coisado, aí vocês tomando de conta, não deixa ele correr Viu, e cuidado com as chinelas que ele gosta de morder as chinelas, viu, já que eu volto aí Ai que susto Vê Cetinho Vê Cetinho É a pessoa Sono do John Tá ficando louco Pega o tempo Sinceramente eu não to acreditando nisso não E eu não faço nem ligar É, doido diabo é quem vai Isso que não é que é meio e doido É mesmo? Não, deixa a cachaça minha moça Pega isso Vamos pegar aqui nos braços e tu pega nas caras Isso é mentira rapaz, isso aí é fake tears Cala tua boca aí rapaz Que diabo é que tu quer, tá doido? Ei rapaz, ajuda outro cara aqui moça Pega aqui Fala Pega aqui nos pés do cara aqui meu irmão Pega nos pés do cara aqui Vai ajudar aqui isso Vai te lascar para lá Acheco Mas dessa vez, dessa vez você foi fundo Ei tia Ei pai Ei 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 pai É brincadeira o cara gravando ali ó É rapaz É brincadeira É brincadeira É ou não é o povo Ô mas é bom Transcrição e Legendas Pedro Negri